Eu andei perdido Na estrada do amor Sem nunca o encontrar Não achei sentido Nem aquele sabor Em nenhum verbo amar Mas um dia lá do céu Desceste aqui E Deus fez o resto Guiou-te pra mim E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho Um anjo como tu E hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho Um amor como nenhum Um anjo como tu Eu andei sozinho Nos ventos de paixão E nunca encontrei Não achei Um vestido Para este coração Nos corações que amei Mas um dia lá do céu Desceste aqui E Deus fez o resto Tu guiou-te pra mim E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho Um anjo como tu E hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho Um amor como nenhum E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho Um anjo como tu E hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho Um amor como nenhum E um anjo como tu E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho Porque tenho Um anjo como tu E hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho Um amor como nenhum E um anjo como tu E um anjo como tu E um anjo como tu